Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, vamos tratar aqui dos novos negócios imobiliários. Sou autor do livro Direito Imobiliário de AZ e quero tratar com você a respeito de assuntos importantes relacionados ao mercado, não só o direito imobiliário, mas ao mercado imobiliário. Professor, quais são os novos negócios imobiliários? São muitos, né? Cada dia surgem novos negócios. Com a pandemia é um grande exemplo. Engenheiros, arquitetos estão criando projetos nos apartamentos, nas casas, onde você tem um espacinho para trabalhar em casa, o home office, que é algo que antes da pandemia a gente não tinha essa visão. Então hoje o empreendimento imobiliário que tem um espacinho home office vai levar vantagem em relação a outro empreendimento. Então todo dia surge uma nova oportunidade no mercado imobiliário. Por que novos negócios imobiliários? Cada dia surge um negócio novo. De um tempo para cá surgiu a hold. Já falei sobre a hold em outras aulas. A hold não é blindagem patrimonial, nunca foi e nunca será. Mas a hold é um bom negócio. Quando você tem mais que um ou dois imóveis, compensa você criar uma pessoa jurídica, nome disso hold. Você vai passar os bens imóveis para essa pessoa jurídica. Você vai conseguir administrar melhor esses negócios, esses imóveis. Vai conseguir fazer um planejamento sucessório e vai ter uma redução tributária, que é de fato, ela existe. Mas não, blindagem patrimonial não vai existir porque blindagem patrimonial, com o Instituto da Desconsideração da Personagem Jurídica, como que você vai falar em blindagem patrimonial? Não é verdade, né? Então além da hold, a multipropriedade, condomínios, loteamentos novos, surgem todo dia. Regularizações novas, como o direito de laje. Então todo dia a gente tem uma novidade no mercado imobiliário. Nesse momento aqui, eu gostaria de falar sobre uma novidade a respeito da locação. Na locação, nós temos aí três das ações importantes. Lei do Equilinato, lei 8.245 de 91, foi alterada pela lei 12.112 de 2019. Locação residencial, não residencial e por temporada, sempre de bens imóveis. Temos o Código Civil, que vai tratar de bens móveis e bens imóveis. Espaço publicitário, vaga de garagem autônoma, hotel, 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 a parte hotel, para fins residenciais, é o Código Civil. Temos o Estatuto da Terra, para bens rústicos, imóveis rústicos vinculados ao entendimento rural, ou seja, sítio, chacra, rancho. Então nós temos aí a regulamentação do mundo dos negócios imobiliários, no que diz respeito ao âmbito rural. Dentro desse cenário aqui, surge o contrato garantido. Professor Júlio, o que é o contrato garantido? O contrato garantido de locação é o contrato feito com um corretor de imóveis, com um imobiliário, um advogado. Aquela pessoa que faça administração dos seus imóveis, da locação, da carteira de locação. Esse corretor, esse advogado, essa imobiliária pode cobrar aí um valor maior. Normalmente 5, 8% é o valor da administração no mercado brasileiro, salvo exceções. Mas quem garante o aluguel é como se fosse um seguro. O seu imóvel você deixou comigo e eu garanto o pagamento. Se não pagar, eu pago para você. Então aluguel garantido não é ilegal, é legal no Brasil, pode ser feito. A cobrança dos honorários, da comissão é maior. Então nós chegamos aí no mercado até 13%, 15%. E muita gente gosta. Ah, eu pago 15% da administração, mas também se o inquilino pagar aluguel eu vou receber normalmente. Pode ser um raciocínio, correto ou não, vai depender de cada um. Mas é sim um novo negócio imobiliar, está ganhando força, espaço no Brasil. E muitos corretores imobiliários, advogados estão fazendo aqueles advogados que fazem administração de imóveis. Então nesse momento eu quero tratar desse assunto. É legal? Sim, é legal porque é perfeitamente possível pactuar isso, é consensual. Qual a porcentagem correta de honorários? Não tem. Na verdade o Cresce não estipula, o B também não. Lembrando que o corretor faz administração de imóveis e o advogado também. O advogado não pode fazer locação. A locação é da profissão do corretor de imóveis exclusivamente. Não temos ainda uma tabela definida nessas profissões, mas o mercado corresponde a 12%, 13%, 15%. Então é legal sim, a regra segundo a jurisprudência é que esse contrato seja escrito. Esse contrato de prestação de serviço. Então você quando me contrata para fazer uma administração, eu preciso ter um contrato de prestação de serviço com você e eu vou fazer o contrato de locação. Mas nesse contrato esse percentual precisa estar lá previsto, 15%, 12%, 13%. Então fica aí a dica desse novo negócio imobiliário. Um abraço e até o nosso próximo tema nas nossas próximas jornadas.